e aí pessoal dois homens títulos iguais então para tirar os parafusos aqui vou abrir para vocês o cliente deu uma baita sorte de fazer uma mudança lá estava esse daqui estava encostado já ia por lixo e ele teve uma sorte tremenda de estar achando isso daqui olha o estado do contigo mas o que me interessa nele essa fonte vou terminar é fazer um vídeo eu tava falando aqui por o cliente né e ele veio buscar um aparelho aqui que ele pagou para mim fazer um conselho um aparelho dele como se fosse como se tivesse fazendo para uma coisa bem bonita mas com orçamento que ele me passou deu para fazer uma coisa aproximada quer dizer uma zebra né aí a gente pega já que a gente não tem a zebra a gente pega então uma ovelha ou qualquer coisa assim do tipo da zebra mas o importante é que o cliente saia feliz isso é só uma encocadilha aí com o meu cliente ali mas deu para fazer o conceito que está pegando de a cabeça e a cabeça aí é bem feito tá bom tá aqui vamos voltar ao assunto o que vai me interessar neste aqui é a fonte diz o cliente que está funcionando pelo que eu estou vendo aqui ó pessoal isso aqui vai me interessar o conceito da fonte é a mesma muita sorte que o cliente deu então vou fazer um apanhado que eu vou retirar essa fonte daqui ó antes de retirar essa fonte vou fazer um apanhado das medidas dela para isso eu vou saber se esse daqui está ligando como meu cliente passou para mim notem aí ó para vocês e vou aproximar mais aqui dá para ver esse ferrozinho esse daqui tá bastante tava jogado por lixo né então aqui nós já vamos ter aí nosso 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 apanhado de como que está funcionando este aparelho já liguei na tomada bora ver se está ligando chamar meu amigo aqui para fazer uma limpeza aqui vou parar de sair sujeira já para saber se está realmente funcionando aqui ó pessoal a mesa fica suja mesmo fica já já eu deixo ela limpa vou tirar aqui esse aqui tá bem limpinho né por dentro pessoal esse tá bem limpinho só precisando da fonte espero eu né eu fico agoniado quanto eu tô com poeira eu tô com uma bancada de suja então vamos aqui é o que interessa eu fico agoniado por trabalhar com a bancada com sujeira embaixo mas vamos aos testes pessoal bora ver se ele liga assim como cliente falou já tá na tomada bora ver aí o que que ele faz aí olha é realmente ele liga isso para mim é show pessoal eu vou retirar essa fonte aqui e vou fazer antes de retirar daqui da placa não fazer uma apanhada das tensões de todas as tensões nesse home tic tá bom porque vai ajudar alguém tenho certeza que vai ajudar alguém e nós estamos aqui no intuito de ajudar e ser ajudado e desde já deixa aquele like ok para estar nos fortalecendo aí pessoal vamos vamos aqui eu vou anotar as tensões vou anotar as tensões que é para mim não tá é depois no outro não tá estamos aqui ó no pino eu eu acho que aqui não é falta de visão não porque ah dá para ver sim dá para ver aqui pessoal vou quero esse pinozinho aqui ó dá uma focada aqui para ver se dá para ver se tem essa marca aqui eu não sei se dá para vocês enxergarem aí ó gnd 32 é vfd nfd power on gnd gnd 12 volt mais 12 volt mais gnd gnd 5.3.8 e 5.8 essas tensões esse primeiro primeiro pino aqui são 1,2,3,6,9,10,11,12,13 é isso aí pessoal vamos pegar uma referência 5D esse 2 pino último aqui é 5 volts então vamos pegar aqui uma referência terra vou pegar aqui da lata mesmo vou botar o terra bem aqui vamos ver o que que vai ter aqui nessa primeira nesse primeiro aqui que é gnd né é gnd vou tentar anotar aqui também primeiro aqui é gnd nada nesse outro nós temos 30.5 né que é o 32 volts né 32 volts aí vamos para outro pino aqui nós temos 26.7 26.7 que é esse daqui e agora vamos para o outro aqui né nós temos 22.9 tá dando para ver 22.9 22.9 aí vamos para o outro 4.5 4 assim aí vamos para o outro 0 né que a gente me vê 0 0 0 e também 0 0 0 0 e esse outro é 12 volts que tá 11.9 11.9 11.9 então é isso pessoal 11.9 o outro também tem que ter 11.9 11.9 são 12 é 12 volts né agora vamos para o outro gnd também gnd também e agora vamos para 5.5.8 volts aqui em cada um desses dois 5.7 5.7 na placa 5.8 isso mostra que a fonte tá perfeita pessoal 5.7 12.9 esse dois aqui perfeita 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 conector de alimentação da PCI é isso vamos conector o conector de saída opa saiu aqui vamos para o outro conector nós temos aqui 1 2 3 e 4 5 6 7 8 9 10 11 11 nós temos 11 pino vamos ver aqui 1 pino 2 pino 3 pino 3 pino agora vamos para cá fazer a medição partindo aí do pino também eu vou partir do jeito que eu vim com essa daqui eu vim de cima para baixo ok ok e essa é a alimentação da saída saídas são 11 pinos conector de 11 pinos outro conector de 13 pinos e outro conector de 11 pinos tá aí vou começando aqui daqui de cima para baixo nós vamos ter 31 volts que na placa está pedindo 35 mas é isso mesmo 30 e com a mudança do terra para cá nós tivemos aqui 30 e vamos pegar do próprio terra para ver 31.7 exatamente nós temos aqui 31.7 ok 31,7 aqui também 31,7 esses três aqui é para ter 31,7 esses três aqui ok agora vamos partir bem GND GND são três GND também aliás são um dois três quatro quatro um dois três quatro GND GND terra quatro GND agora está mais organizado assim agora vamos para o NC né o NC é zero acho que se estiver desligado vou tirar também da tomada para me ver é zero e vamos para e vamos para mais um terra e e e e e e e e aí 12 volts pessoal é assim e e e e e e e e e 7 nós temos aqui 1 2 3 e 4 o GND começa daqui ó 1 2 3 e 4 o NC pessoal é aqui ó agora está certo o NC e aqui GND aqui ó aqui para cá para não fazer confusão e por último 12 volts que eu acho que está tendo 12 volts corretamente aqui 11.9 e 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 aqui aqui todas as alimentações nós vamos tentar arrumar aquela outra fonte e tentar colocar essa alimentação aqui lá através de tudo o mapeamento de voltagem aqui vamos desligar o som aqui pelo está desligado stand by não sei se deu para ver dando para ver chega mais perto no caso está desligado aqui vamos medir agora o NC que eu tenho dúvidas se essa tensão de NC existe em stand by ok vou usar o terra daqui também e vamos ver se esse NC vai ficar eu acho que a tensão de power on é a única que vai ter que estar ativo aqui tensão de power on que é a única tensão que fica ativo em stand by aqui é o 5.7 essa esse dois pinos aqui ó tem que existir 5.7 tem que ficar ativo dá para ver aqui chega bem perto para poder mostrar 5.7 esses dois pinos aqui tem que ter tensão para a fonte trabalhar então aqui esses dois pinos aqui que está circulado aqui é os únicos que tem quando o aparelho está em stand by em módulo stand by ok pessoal esse é o apanhado geral de tensão dessa fonte aqui do home sheet ht z 220 t ok pessoal ht z 220 t a x a z ok então esse é o apanhado eu vou tentar consertar a outra fonte eu não sei se vou mostrar o vídeo consertando vai depender aqui da disponibilidade do meu câmera e vamos retirar essa fonte vai compensar eu eu estar arrumando a fonte caso não nós encerramos por aqui e deixa somente um apanhado do que tem que ser feito olha filma aqui uma moeda uma moeda pessoal estamos ricos pessoal olha só essa moeda vai ser para o meu câmera pessoal olha aí e aí gostou essa moeda vai ser para o meu câmera que está filmando aqui ganhou 50 centavos olha pessoal se esse som não fosse muito bem calçado por baixo com esta placa se não tivesse esta placa aqui para proteger certamente ele não prestava para nada dá para perceber dá um zoom olha pessoal o ferrujo então este cliente deu muita sorte aqui vou retirar ela daqui certamente está tudo ok embaixo desta placa olha como que está e mesmo assim está funcionando eu vou retirar ele daqui está aqui ó essa mesma capa esse aqui também tem ok pessoal eu vou fazer logo o teste para ver se vai funcionar tudo ok vai ligar o aparelho caso não ligue essa placa está com defeito também a gente não vai tentar consertar a fonte está aí pessoal bora ver se ligou vamos apertar aqui observe bem aqui chega mais perto observe aqui bem vai pessoal o aparelho ligou e certamente é só essa fonte o defeito do aparelho vou colocar aqui assim que eu trisquei a caixa na saída a aventurinha desarmou é o fan dele né está tudo certo com este aparelho usb bora ver se vai se vai ler dá uma pausa assim eu vou tirar algumas fotos aqui da fonte é e aí para mim trabalhar aqui para descansar meus cinegrafistas mesmo isso aqui foi eu eu que fiz ano passado e vamos ver aí se vai dar para me deixar vamos estar consertando a outra fonte então tá aí então tá aí temos as duas fontes ela tem apenas um parafuso né que segura aqui agora é parabenizar aí a Samsung né que tá fazendo essas proteção por baixo do aparelho porque se não fosse isso olha essa fonte como tá nova, nova, limpa, perfeita por baixo é se não fosse isso os acometidos com elas aqui a ferrugem tinha devorado esta fonte e aí nós não tínhamos é nenhum recurso aqui quanto é o conserto deste rometido pessoal eu tinha parado o conserto desta fonte por falta de esquema então uma limpada aqui só que o esquema é melhor né opa é assim como muita gente vê nessas placas como se fosse uma cidade então tá aí a cidadezinha tá aí pessoal olha como é que um técnico trabalha com mais facilidade quando a área do defeito que se ocorreu nesta foi acometido nesta placa está aqui ó essa área aqui é a área do defeito da outra placa então tudo aqui vai ter que ser observado tudo e vai ter que ser anotado tá aí tá aí tá aí consegui aqui uma grande lupa pessoal retirada da de dessa tv de tubo de projeção que deixa a coisa aí um pouco mais maior né então dá pra gente ver aqui os resistores aqui de primeiro nós temos aqui nós temos aqui dois dois resistores de 2R2 né de 4R7 exatamente dois resistores de 4R7 aí nós vamos pra cá tá aí eu tô querendo ver e este resistor pequeno ver se vai dar pra ver aqui exatamente o que essa lupa tem uma certa dificuldade e o celular de entrar em Em harmonia com o celular Nós temos aqui o CI Nessa daqui foi queimado Foi queimado aqui pessoal O resistor de número Vamos fazer o gráfico dessa placa aqui Esse pega as duas Não vai dar Esse consigo pegar assim R10 Que foi o que queimou lá R10 É 153 Então nós temos aí 15K Que é em paralelo com o capacitor O outro resistor É o R11 221 220R R11 220R Opa 220R Os demais resistores 4K7 Que é o R16 Igual a 4.7K E o R E o R15 332 Significa que ele é 3.3K 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 2 Não queimou Aí nós temos aí Nós temos aqui Um outro Um diodo do Zeno Não sei qual o valor Era bom eu medir o valor Desse Zeno Medir o valor Desse Zeno Pois é pessoal 3.3.2 Nós temos aqui O Q11 E um Z Que está escrito aí Na sua nomenclatura 1.2 É de 12 volts Eu acho Deve ser um Zeno De 12 volts Deve ser C11 O R16 É 472 E o R10 Foi o que queimou Que eu não sabia O valor Que é de 15 15K Então nós temos O R16 De 4.7 E o R15 De 3.3K R15 Opa Só no funcionamento Para você ver Essa polarização Que só Você tem aí O regulador Que é De 11N80C3 Dois resistores Dois resistores Que queima Também Que abre Que é 0.18 Né Você tem aí Dois resistores Que abre Que é 0.18 Este CI Aqui Que eu vou estar Falando também Dele Aqui Que é o NB É o ICE 20 501 Não sei se dá Para vocês Verem aí O Zul Está enorme ICE 20 501 É o Número Desse Aí A posição Na placa Do ICE 20 501 É IC 01 IC 01 Não ICE 2Q S01 Está errado Viu pessoal É O número Do CI É ICE 2Q Deixa eu anotar Para vocês Aqui ICE 2Q S01 ICE 2Q 2Q Q S Se confunde Muito ICE 2Q S01 Ok Este aí É o Número Do CI Caso vocês Peguem algum Fumaçado Aí tem Dois Resistores Que é De 4.7 Mega E 22K 22K Aqui Esses Dois Resistores Aqui 4.7 Mega Esse Daqui E o Outro É De 22K Este Apanhado É Para Vocês Quando Pegar Esta Fonte Está Conseguindo Consertar Ela Estes Estes Dois Resistores São Três Resistores Dois De 47 E Um De 220 Em cima Eu não sei Se esses Resistores Vão Queimar Mas Eu vou Estar Falando Também Que É Do C 03 Que É 33K Que É 3 3 3 Então São 33K E O Outro De Baixo Que É 472 4K7 Esse Eu já Falei E Aí Tem Um De Outro Lá Então Aí Fica Mais Fácil De Consertar Essa Placa Eu Vou Consertar Ela Aqui Vou Colocar Aqui Um De 15K Procurando Aqui SMD De 15K Bolseta 1 2 2 2 3 2 3 3 5 6 6 5 6 6 6 7 7 8 8 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 12 16 16 17 19 20 21 22 23 23 22 22 Então pessoal Agora chegou a hora da verdade aqui Coloquei todas as peças que estavam faltando E vamos para a condição reversa Nesse 2 aqui é 1000 né Estamos aqui com o negativo Com o positivo aqui e vamos para o negativo 882 1192 182 182 Quase 900 1.192 1.192 E agora Deu 516 Deu bem aproximado GND 2.625 Deu 1591 Muito diferente 1.115 1.115 Muito diferente E aqui nós temos terra Bem aqui Onde teria que ter 208 E 1192 Por aí já tira que o circuito Não está igual ao outro Não está igual Pessoal Eu fiz essa cambiara aqui Para medir a condição reversa Eu interliguei o dois terra E já que tem uma placa boa Aí eu vou medir aqui Por que esse dois pinos aqui não está batendo certo 873 Vem para cá Também Era para ter Já tem mil Aí nós vem para cá para esse resistor aqui 607 Aí aqui nós não temos nada Nós temos o que aqui 759 Aí nós vem aqui 817 E aqui não temos nada E aqui nem nada aqui Nem nada aqui E aqui dá E eu estou encurcado para saber Pessoal condição reversa Eu esqueci de botar o teste para vocês verem aqui Olha lá É para vocês verem lá Não sei se dá para ver aí Olha aqui pessoal Eu estou medindo exatamente Aqui ó Estou medindo aqui Não dá nada Eu vou para a placa que está boa Nada Nesse lado aqui não dá nada Desse lado aqui dá Ó 7759 Não sei se vai dar para ver aqui 760 Aí eu venho bem para cá Para essa outra aqui Medir aqui Ver o teste aí Nada Eu já estou suspeitando Que tem alguma resistência aberta aí Eu vou para esse resistor aqui Que não está deixando Vou trocar esse resistor Resistor SMD pessoal Dá um trabalhozinho de agente Mas a gente vai chegando lá Então tá Aqui está aqui o teste Já temos uma hora de gravação aqui Pessoal Eu não sei se vou botar isso tudo não Tá Minha cama está quente Então eu vou ter que parar por aqui Tá bom Aqui nós temos 816 aqui E já apareceu lá 945 Vamos aqui no primeiro pino do CI 847 E alguma coisa Então nós já temos aqui A condição reversa já dando certinho aqui Ok pessoal Vou dar uma pausa aqui E vou voltar Quando estiver tudo certo Vou ligar ela E vou botar aqui no primeiro pino do CI